Moradores e motoristas que passavam pelo setor São Sebastião e Senador Canedo registraram o momento em que as chamas destruíam o ônibus do transporte coletivo. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas depois de mais de uma hora de trabalho. O local foi isolado para garantir a segurança dos moradores da região. Era 7 e 10 da manhã quando o motorista, com mais de 24 anos de experiência no transporte coletivo, sentiu um forte cheiro de queimado. Ele então decidiu parar o ônibus aqui nesta esquina e pedir para os quatro passageiros que seguiam a viagem descer. Todos desceram em segurança. Ele abriu o capô do veículo e percebeu que as chamas já estavam tomando conta da parte elétrica do ônibus. Para não pegar fogo nas casas, ele se dirigiu até ali, onde ele conseguiu parar. De acordo com o representante da empresa dona do veículo, o ônibus começou a operar às 4 e meia da manhã desta sexta-feira e fazia a linha 327 Monte Azul Aracia Amaral em Senador Canedo. O coletivo é do ano de 2008 e já estava na lista de substituição da CMTC. Apesar disso, o carro tinha passado por uma inspeção na semana passada, segundo a empresa, e estava com todos os sistemas revisados. As chamas destruíram também parte da fiação de uma empresa de telecomunicações que precisou fazer reparos. Houve os cabos rompidos, pegou fogo e consequentemente afetaram os nossos clientes. E com isso a gente vai ter que lançar novamente o carro para poder atender, retornar os nossos clientes ativos novamente. Mais de 400 clientes foram afetados. Qual é o prazo aí para essas pessoas terem de volta a internet? O prazo ainda nós não temos como estimar porque é um serviço que requer bastante cuidado. É lançamento de fibra, a fibra já é uma tecnologia que tem que ter um certo cuidado. Então vai vir uma equipe, não é um trabalho rápido, é um trabalho que demanda tempo. Então a gente vai lançar, tem que ter cuidado para poder, nesse tempo chuvoso. Então sempre é bom redobrar a tensão. Então é deslocado, nós já temos várias equipes aqui trabalhando. E consequentemente o trabalho também demora-se um pouco. Mas ao decorrer do dia vai restabelecendo o sinal. Parte da rede elétrica também foi queimada. Uma equipe da Equatorial fez a troca de 100 metros de fiação e precisou desligar a energia do quarteirão por algumas horas. Um posto de saúde que fica ao lado de onde o ônibus pegou fogo não foi afetado.